Uma das características do século XX foi o aumento significativo na concorrência comercial e com uma novidade em relação a outros períodos. Essa concorrência comercial começa a ter um aumento expressivo em escala planetária. Se antes as empresas competiam dentro de um mesmo país, dentro de um mesmo mercado, agora não. A própria globalização facilita que esse processo aconteça no mundo todo. Isso começou a gerar alguns problemas, problemas diplomáticos entre países e empresas de países diferentes competindo pelo mesmo mercado. A solução encontrada foi criar um órgão que pudesse regulamentar esse comércio mundial. E além de regulamentar, estabelecer punições àqueles países que não cumprissem as regras previamente estabelecidas. Nascia, portanto, nesse contexto, nesse sentido, uma organização chamada de GATT. Em 1947, surgia isso que significa Acordo Geral de Tarifas e Comércio. É a sigla GATT em língua inglesa. E, a princípio, era um acordo muito superficial, estabelecendo, inclusive, punições superficiais aos países que não cumprissem essas regras. Conforme esse comércio mundial se avolumou, cresceu, e os problemas comerciais também, o GATT, ele se transforma em OMC. Isso aconteceu no ano de 1995. OMC, para quem não sabe, significa Organização Mundial do Comércio. Importante notar que não foi simplesmente uma mudança de nome, de GATT para OMC. Também vamos ter aqui funções mais profundas. OMC, ela pune de maneira mais severa os países que não cumprem as regras do comércio mundial. Ela estabelece regras muito mais profundas e claras sobre como esse comércio deve ser estabelecido. E uma das características do OMC é, de tempos em tempos, realizar algumas rodadas de negociações entre os países signatários. Uma das mais importantes aconteceu em 2001, a chamada Rodada Doa. Ela acontece numa cidade, na capital de um país Oriente Médio, chamado Qatar. Exatamente a cidade, denominada de Doa. E nessa Rodada Doa, nós vamos ter um grande problema sendo discutido. Um grande problema do comércio mundial. Exatamente aquilo que nós chamamos de subsídios agrícolas. Subsidiar é ajudar, é dar uma base financeira, auxiliar economicamente aqueles que estão precisando. E vamos ter os subsídios agrícolas, evidentemente, sendo uma fonte de ajuda financeira aos agricultores. Isso contrapôs dois grupos de países, os chamados países desenvolvidos. Os países desenvolvidos como Estados Unidos, Europa, Japão, eles são favoráveis aos subsídios agrícolas. Eles alegam que se não subsidiarem os seus agricultores, eles simplesmente vão buscar melhores condições de vida e trabalho nas grandes cidades. E assim a produção agrícola praticamente ficaria zero. Mas contrário a esse ponto de vista, nós vamos ter o grupo de países chamados de emergentes. Entre esses emergentes, destacam-se nações como China, posso também citar aqui a Índia e posso também destacar um país como o Brasil. Esses países, eles alegam que subsidiar não auxilia o comércio mundial. Eles são contrários, alegando, entre outras coisas, que eles não têm as mesmas condições financeiras que os países desenvolvidos para subsidiar os seus agricultores. Isso faz com que exista uma concorrência comercial desleal. Ou seja, sendo subsidiados, os produtos agrícolas dos países desenvolvidos ficam relativamente mais baratos, dificultando os países emergentes competirem em pé de igualdade em escala planetária. Esse foi um problema que não teve solução. Ou seja, a rodada doa terminou sem um acordo entre esses dois grupos de países. Entre outras organizações mundiais, destacam-se um outro chamado de G8, o grupo dos oito. Ele é formado por países industrializados. A partir dos anos 70, países como Estados Unidos e Canadá, esses dois países da América. Tivemos também aqui a entrada de países europeus, como Itália, França, também a Grande Alemanha e a participação dos britânicos. Os japoneses também pertencem a essa organização internacional. E o último que entrou, esse entrou na década de 90, foi a Rússia. Esse grupo dos oito, ele se reúne praticamente todos os anos. E como são países com grande peso na economia mundial, eles conseguem muitas vezes influenciar os caminhos que a economia planetária dará. Além desse grupo dos oito, existe uma outra organização maior, chamado de G20, o G20 Financeiro. Ele é composto pelos chamados países desenvolvidos, mais os chamados países emergentes. E aqui, nós notamos a presença de alguns países da América, como Canadá, Estados Unidos, México, além de Brasil e Argentina. Faz parte também dessa organização a África do Sul. No Oriente Médio, temos a Arábia Saudita e Turquia. Conta também com a participação dos quatro grandes da Europa, Itália, França, Alemanha, Reino Unido, mais uma cadeira para representar os outros países da União Europeia. A Rússia, China, Índia, a participação do Japão, Coreia do Sul, a Indonésia e também a Austrália. E esse grupo chamado G20 Financeiro, ele tem uma atuação muito importante na tentativa de buscar soluções para a atual crise econômica mundial. E esse grupo chamado G20 Financeiro, ele tem uma atuação muito importante na tentativa de buscar soluções para a atualização.